Esse cara é louco? Esse cara é o que? Wesley? 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 Mas que barra! Mas que barra! Mas que barra! Que barra! Wesley! Esse aqui é o Wesley! É o Wesley mano! Run! Tá ligado! Errei geral ali! Só os árabes louco! Vocês fazem o que? Ah tá! Errei! Não é pra matar não acho! O que que eu vou fazer? Você tem que tentar derrubar a nó daqui! Nossa senhora! Quase mano! Pegou a pontinha! Cuidado Ribeiro! Quase! Não burro! É pra eles estourar! Vocês tem o que aí? Vocês tem o que? Arma aí? Vai doido! Mano eu não vou parar! Para não! Não dá pra parar mesmo não! Vai embora! Para não Ribeiro! Marcha! Igual eu! Vai embora! Ai! Nossa senhora! Que funginho! Acabou minha munição! Olha o saço! Ouvi o saio caindo! Por pouco! Não vou arriscar passar do lado não! Vai Ribeiro! Olha que moleque de filha da mãe! Vai mais! Vai mais! Fica me zoando aí! Você ferrou! Nossa! O maluco já passou aí! Eu lá ia devagarinho mesmo! Se eu não tivesse caído não! Ai! Sai mano! Como é que vai sair daqui Simon? Como é que vai sair daqui Simon? Como é que vai sair daqui Simon? É! Ah! Ah! Tá! Morri! Esse labirinto aqui velho! Como é que você passou aqui Sabe? Mano! Passa pela por trás! Passa por trás! Passa por trás! Isso! Vai mirando! Vai mirando! Isso! Mano! Não! Mira bem no pneu! Bem no pneu! Vai! Nossa senhora! O que é isso? Ele atravessou! Você também corta lá? Não! Claro pô! Oxe! Achei que vocês estavam tentando desrubar nós! Caralho mano! A galera tá animada hoje hein! Hum? A galera tá animada pra conversar hoje! Voltando! Voltando! Vai! 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 Eng because! Puff! E qual é? Enquanto Scurrareus Enquanto Scurrareus Largo! Mano, atira nas amigas, atira nas amigas, entra atrás de mim, atira nas amigas, o cara vai passar pelas amigas. Não, pode atirar nos caras não. Não atira no caminhão, vou passar, não atira nos caminhões. Aí sai, não paga ele, vida louca. Vida louca, vida louca. Ai, carai. Bati de cabeça, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Vai, 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 vai. Oxe, ganhamos! Matou todo mundo? Caraca, tudo de nada. De nada, não é mais. Ba que boa, ba que boa. Todo mundo faz e solta, viu? Mano, deixa que eu pulo primeiro, deixa eu ir na frente aí, ó. Vou nem pegar a coletinha. Então vai, seu filho da... Para, mano! Nossa, os caras já me arrumaram. Os caras morreram. Vai, 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 vai. O cara tá tentando atirar em mim, mano. O cara é o time de vocês aí, ó. Uma chupeta, mano. É, pela trama. Safado, salafrário, chupeta. Ah, morri, mano. Tchau, Ribeiro. Porra, mano, o cara derrubou o bagulho, velho. Mano, eu errei, velho. Mano, atira lá no caminhão, lá na frente. Atira na parada lá, mano. O TJ tá chegando. O TJ tá, o TJ ele é mó safadinho. Atira nas amigas, atira nas amigas. Não, o que, ué? Tô na espreita ali, né, TJ? Não, tô atirando lá. Eu tô fazendo o que tem que fazer. Atira nas amigas. Boa, relax. Cometeu suicídio, mas dá vergonha. Renato cometeu... Foda não! Moleque maldito. Como é que eu faço pra sair essa tela aqui, chatona? Câmera, né? Vai embora, Jair. 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 Deixa o cara atirando no caminhão. Vai embora. Vai, caiu, acertou. Jair, tira naquele caminhão lá, o último lá. Atira no último caminhão. Ai, Simon, você é a nossa última esperança. Atira no último caminhão, já era. Depende dessa burrisa do GDR aí. Pô, você viu? A mulher que não quis pular, não. Mostra, pra mim o Simon caiu, velho. Vai, Simon! Quem que é o... Ah, o Simon é um machado. Machado Mods. Vamos fazer algo, velho. Vai que dá, Simon. Não, 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 não. Droga. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Ai, pelo amor de qualquer coisa, mano. O Sair morreu? Morreu, sabe? Cê se deu, mano. Cês já ganharam. Cês nem correr mais aí, não. Pode parar aí. Ó, pitei. Morreu. Moriamos. Moriamos. Vamos embora. Mano, tem que deixar um aí na frente, mano. Tem que deixar, tipo assim, o mais ágil. Caso eu, né? E na frente vocês ir atirando, mano. Nas paradas pros caras. Caso eu. Caso eu. Que o TJ ali, que o TJ ali me prejudicou, mano. Vai, tá vendo? Mais ágil, Ribeiro, menos, lógico. NPC aí, de boa. Vai, puleiro. Não! Muito burro, mano. Putz grila. Cê viu o que aconteceu, né? Muito fácil. Não, quem foi que atirou agora? Muito lento. Não, não, não. Sai, mano. Vai, mano. Eu levei três ali. Eu não fui não, velho. Ele levou só um. Ele levou só um. Machado e mais um. Não levou não. Ele levou, ele mudou. Aí eles estouraram as amigas. Tô sem arma. Mano, atira no primeiro caminhão, mano. Que eles vão ficar emperrados. Atira lá no primeiro. Ai, nossa, boa. Não fique emperrado não, doido. Os caras passam pela lateral. Fica, 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 fica. Ribeiro só tá saindo que quer saber de correr. Ai, já fiz isso aqui já. Não fique emperrado não. Tá bom, tá bom. Ai, o cara já testou o serviço. É, por isso que eu não tô gravando. Ah, entendi. Vai, 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 GR. Nossa. Eita. Oxa, bug. Ah, o cara me matou, velho. Me matou na pistola aí. Pô, Renato, avisa ele aí. Nossa, Ribeiro do céu. Fala, falei que cara fica emperrado? Eu fiquei, pô, emperrado. Vai, pulei. Bruno Ribeiro, você é a favor dos privilégios políticos? Como assim? Pulei. Pulei. Ai, o cara tá passando. Paga de Simon não, Ger. Paga de Simon não, hein. Meu, Simon tentou passar... Eu falei, eu falei! Nós dois! Nós dois! Pelo amor de Deus, gente. Que nem passar do lado... Que nem passar do lado da árvore. Caralho, meu Deus do céu. Igual eu vi o Simon. Você é um burro, cara. Ah, eu que sou burro, né? Por que que você não fala? Eu falei, não paga de Simon não. Ah, mano. O que, velho? O Arthur se jogou. O Renax tá aqui, ó. Vamo lá, Renax. Paga de Simon também, não. Não, vamo lá o caralho. Expulsa esse moleque aí. Oxi. Oxi, o cara me matou, doido. Caiu. Se fosse você, você estaria xingando até a avó dele aí. Rapaz. Ele te matou atirando direto? É, uai. Aí, cagou no... Bota pra expulsar aí, mano. Eu me mato. Ah, não. Por causa da manjona, não sei o que. Quem é que entrou? É o Maurício. Vai, Maurício. Dá tempo pra você entrar ainda, macho. Vai, 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 vai. Macho na boneca. Macho na boneca. Vai ter uma vaga só. Vai ter uma vaga só o Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Vai, 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 boneco. Não trava, não trava. Viga esse negócio aí, faz graça. Não trava boneques. Não trava boneques. Não trava boneques. Vambora boneques. Caiu. Boa senhora. Caramba, Lucão. Caramba, Lucão. Viu, né? Vi Papai Noel, hein? Sabar, sabar, sabar. Espera, Lucão. Espera, não me empurra não. Boa da boa, minha parada. Explodiu nem a morte já. Eita! Eu fui fazendo... Eu fui fazendo... Não, não, não. Ah, vai se ferrar. Eu fui fazendo drift ali, velho. Meu boneco escorregou, velho. Ah, velho. Dá uma raiva isso. Caraca, mano. O machado mods aqui. Rapitaço. Vai. Toma, moleque. Meu nome da conta. O moleque ligou na minha cabeça. Ai. Ai. Ai, velho. Ai. Aquele lado aí não tem tanque não de gasolina? Ai, ai. Nossa. Vai, boneco. Levanta. Eu estudei pro caminhão, velho. Barra beira caiu ali. Ai. Acabou minha balança. Nossa. Eu passei. Meu Deus do céu. Vamo, 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 vamo. Não, não. Nossa. Qual é que eu caí? Vamo, 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 vamo. Ah, me ferrei. Vamo, 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 vamo. Vamo embora, mano. Vamo embora, mano. Aqui é corrideiro. Mano, como é que passa aqui nessa árvore aqui, mano? Quero cair de novo nela, não. Tem que pular. Tem que pular ela. Não. 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 Passando, passando, passando. Bora. Sai, 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 sai. O cara é atirando. Passei, passei, passei. Tô passando, tô passando. Caramba. Vai, bicho. Eu caí. Tem alguém lá ainda? Do meu time? Ah, eu caí também. Ixi, o dedão se matou. Acabou. Acabou, Ribeiro. Relaxa. Passei. Mas acabou. Todo mundo morreu. Acabou? Uhum. Ah, que isso, mano. Acabou não. Acabou não. Tem um cara aí. Agora apareceu o último. Acabou, agora acabou. Mas eu cheguei, mano. Cheguei no final pelo menos. Não importa. Eu, hein. Ih, vai reditar a lista? Reditar a lista. Crissões. Olha. Tchau, tchau.